Certo pastor orar pela pessoa, devolvendo ela para o mundo de novo? Não sei se essa oração existe, né? A Bíblia fala que Paulo orou entregando os caras para Satanás, mas era para salvar eles, não para eles se perderam. Quantos céus existem? Segundo a Bíblia, três. Oranos, mesorâneos e esporâneos. Paulo disse que conhece um homem que foi ao terceiro céu, então digamos que o terceiro céu é o céu de Deus. O que acontece com a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e Deus na vida morreu? Nunca ouviu falar de Jesus? Bem difícil. Mas a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, a pessoa sabe que existe um Deus. Também a Bíblia fala que aqueles que não conhecem a lei para si mesmos são lei. Logo, existe a primeira lei que impera em nós, que é a lei da consciência. Você sabe o que é certo e errado, porque Adão e Eva comeram com fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então se você não conhece o Evangelho, mesmo assim você sabe o que é certo e errado. E você será julgado pela sua consciência. Goste uma católica e sinto que posso convertê-la. Acha certo namorar enquanto tento? Não. Quais livros da Bíblia que tem mais doutrina? Cara, doutrina, falando de eclesiasticamente, eu acho que Atos, porque tá o início da igreja, que tem no capítulo 15 uma discussão justamente sobre isso. A gente tem Tito, que é uma carta pastoral, e Timóteo, que também é uma carta pastoral. É pecado ouvir Billy Elish? Não sei quem é. O que você tem a dizer sobre Oxalá, Orixá, essas coisas da Umbanda? Demônio. O anticristo se reinará antes ou depois do arrebatamento? Depois. Baterista vai pro céu? Eu espero que sim. O que você tem a dizer sobre Oxalá, o que você tem a dizer sobre Oxalá?